E aí galera, tudo beleza? Bom, vou estar aqui a partir de hoje, voltando com meus vídeos AVA Os meus vídeos, então, pelo que vocês podem ver aí na banner do meu canal Vai ser apenas de jogos de futebol e de FPS Mais pra frente aí eu vou trazer vídeo pra vocês do Call of Duty Ghosts Mas então, como não lançou o FIFA e nem o PES ainda Eu vou mostrar aqui pra vocês a demo do FIFA E no próximo vídeo vai ser o do PES Então por isso, todos os vídeos aí que eu fiz até anteriormente Deixa eles ir pra trás É o novo rumo do meu canal aí que eu tô gravando aqui já então Que eu tô tomando, quer dizer Bom, não tá aí, FIFA 14 demo Vamos lá, conectando os servidores da EA Vamos lá O FIFA tá quase pra lançar já Mas enquanto isso, né Fazer o que? Jogar só demo Eu também pretendo comprar agora recentemente Algum jogo de futebol Porque eu vou ficar jogando no Call of Duty Que eu já encomendei aí E eu tô sem dinheiro Dinheiro não tem Eu tô ultimamente Mas nada não Dá pra jogar um Uma demo aí Até Chegar lá no lançamento do Black Ops Do Ghosts É Vamos lá então Intermediário Eu gosto de jogar no clássico Mesmo sendo mais acostumado no PES Como meus amigos também são E eles arrumam as configurações do controle Pra deixar igualzinho Mas não sei Eu Eu consigo jogar no padrão do jogo mesmo No PES eu jogo no padrão dele Dos comandos E no FIFA Um dele também Bom, então aqui na demo Na É, na demo tem essas opções aqui Aqui no início pode jogar rápido Pra você criar seu time Mas, claro É É bem limitado Já que a demo Só tem os Os Jogadores do Do time da demo Aqui pra você comprar A pré-venda do FIFA Aqui o modo carreira Que eu não testei ainda Ou por temporada Beleza Bom, então aqui Mesmo como jogar rápido Deixa eu assistir Mesma coisa Aqui pode jogar de co-op Como já diz Mas Não tem como Ah, aperta X Tem que Esperar Vamos lá então Modo carreira Mesma coisa Pro clubes Pode treinar tranquilo A habilidade também Que eu gosto de jogar Não tem na demo Configuração da Origin Calibragem de vídeo E configurações da Contra Origin De novo Que você tem que ser Beleza E aqui só um recadinho Beleza Vamos lá então Jogo rápido Blá, blá, blá X, X Beleza Vamos lá então Ah, eu vou com o Borussia Eu vou com o Monster não Contra o Tottenham mesmo Vamos lá Borussia Amarelo Não Pega o Preitinho Só para destacar mais Contra o Azulinho Aí, beleza Então Acho que não preciso De arrumar nada Aqui Tá tudo certo Já Deixa eu ver Se tem algum reserva Que eu tenho que pôr Não Tudo certo mesmo Beleza Então Opção de jogo Não tem como fazer Quase nada Só não dá dificuldade E controle sem fio Para você Configurar seu controle Aí Mas eu gosto de jogar Do jeito que está mesmo Vamos lá então Para o jogo Enquanto você está aqui De boa Tem como você Oh caramba Tem como você ir treinando Aqui de boa Ai Deu Tem que despertar Start já Vamos ao Jogo Firmeza Então Pelo que eu Deu para me perceber Assim Do 13 Para o 14 Do FIFA Não teve muita diferença No gráfico Nem De jogabilidade Me deu só algumas coisas Ele fez um gol Já Me deu só algumas coisas Mas quase Né Como é que fala Coisas que você Não nota direito Assim Quase imperceptíveis O FIFA 14 Está muito parecido Com o 13 Mas mesmo assim Ficou bem legal Em comparação Ao PES Que no próximo vídeo Eu vou fazer O vídeo da demo Do PES aí também Eu gosto Das duas franquias Eu não sou nenhum Fanboy Nem nada Eu jogo os dois E para mim Eu gosto Sei lá Do que os meus amigos Estiverem jogando Eu jogo com eles E como eu sou Já disse Dos comandos lá Que eu deixei no padrão De cada um Porque Eu jogava PES Desde o 11 Então Já estou Sim Melhor acostumado Com os comandos Do PES Mas os do FIFA também Mesmo jogando Por ter jogado Por menos tempo Eu já peguei o jeito Também de jogar Eu acho bem Confortável Também Os comandos do FIFA Cada mecânica Eu acho melhor Com o seu comando Original mesmo Sem modificação Vamos lá então Ficou mesmo de um gol aqui Desviou Não sempre chutou Colocado Porque ele colocado De perto Dificilmente o goleiro Pega Ixi É Derri Bom Vamos ver Esse Sócrates Aqui mesmo Tá bom Só pra mostrar A mesma Substituição Não precisa de ser Nenhum jogador Melhor Do que esse Sócrates Se tiver Também Eu não sei Quem que é esse A Debayor Não é A Debayor Ah tá Até contra o Napoli Não sei que fosse Contra o Manchester City Bom Beleza Vamos lá Vamos lá A esse O nosso bot Que firmeza Vamos lá Dar um lançamento Aqui de boa Tentando um Dibre Aqui Tacar lá em cima Nossa Vai que eu pertei Ele Não deu cobertura Mas de boa Bom E o PES Galera Pelo que eu joguei Pela demo Assim Olha Ah Deixa que eu falo No próximo vídeo Mas eu achei muito legal Não Firmeza Vamos lá O FIFA Eu comecei a jogar A partir do Do Da África do Sul Mas Assim Eu joguei Da África do Sul E depois Só fui jogar O FIFA 12 Depois o 13 E o 12 Eu joguei pouco ainda Nem foi Muito não E o meu FIFA 13 Que eu tenho É de PC Sim É Mas Eu já configurei O controle Certinho Porque eu acho Meio que impossível Cara Não sei como é que A gente consegue Jogar no teclado Jogar no teclado O FIFA Porque Sei lá Para dar o Dibre Melhor não é lógico Porque você dá O giro Minha lua E tal Tá repetido É Tá repetido E na lógica É meio estranho Sei lá Tem que apertar Dois botões Juntos Para dar Por exemplo Andar numa diagonal Essas coisas Assim Deixa o boss aí E já no No play Ou no Xbox É só se mexer Na lógica Para o lado Que você quer ir Que o jogador Move sem problema Mas no PC Configurei Tudo certinho Mesmo E Tem até o segundo Analógico Pegando perfeitamente E Acabou o primeiro tempo Vamos lá Eu Se tiver quase Acabando o jogo E tiver empatado Eu vou Fazer um gol contra De propósito Só para ir para os pênaltis Porque É Eu gosto de ir para os pênaltis Toda vez que eu jogo Contra a máquina Em qualquer FIFA Eu sempre gosto de ir para os pênaltis Eu acho mais divertido Os pênaltis do FIFA Do que do PES E Ah Sei lá Dá mais emoção no jogo É mais pressão Tipo assim Mais disputado Porque Ou você erra Ou você acerta Não tem segredo Errar que eu falo É Tanto chutar para fora Como também Gol ou defender Mas o que mais acontece Nos jogos de futebol Simples de videogame É Ir para É O goleiro defender Porque Ir para fora É só você ter a manho De como Chutar para o gol Que você nunca mais vai errar Ou você erra Por falta de atenção Também Mas Oxê O estabilizador Aqui não tem a manho Parou o barulho Firmeza Desculpa aí Pelo barulho Em um cenário Oh Nossa Ixi Agora é gol Pedido Firmeza Eu não cheguei a ver Se já está Atualizado mesmo Se já está o Paulinho No Tottenham Se está o Neymar No Barcelona Eu acho que o Neymar É o Neymar está sim Verdade Mas o Paulinho Eu não vi Se está no Tottenham não Ele não está completado Para o Gundogan Peguei mal Mas Ele perdeu Não é? Que boa chance Foi para ele Vamos lá Então Está quase Não Está na metade Por isso eu estou dizendo Do segundo tempo Oxê Vem cá Vem Alguém passa Por favor Gol Gol Nossa Que cagada Valeu Bom Mas agora Eu vou começar A fazer um gol contra já Só para Levar para os pênaltis Eu não queria fazer Mais um gol Mas Fazer o que? Enfim Dá a bola aí Eu vou fazer um gol Para vocês Ae Muito obrigado Ae Pronto Agora Esperar Segurar o jogo Como poder ver A mecânica Está É Praticamente A mesma Do 13 Eu não estou mentindo Nem nada É É isso Está igualzinho Já o PES Bom No vídeo dele Eu falo Para vocês O que eu achei Do PES Só uma coisa O Ronaldo Ficou Muito gordo Bom Eu dei a impressão Que ele ficou gordo Vamos lá Está quase acabando O jogo Já Depois Se eu tocar Para o Van der Flader E stop Gol Faz gol Nossa Nem assim Meus amigos Vai Vai Chegou 90 minutos Vai 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 Está acabando O jogo Já Rápido 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 Três minutos Segurar um tempinho Para dar tempo De acabar A prorrogação Vamos fazer o gol Vai Vá Tão fácil Para vocês Pronto Foi bem Chato Mesmo Segundo tempo Assim Segundo no jogo É só para Pé para os pênaltis Mesmo Porque eu fiz isso Porque eu gosto De cobrar pênaltis Vamos lá Então Continuar a partida Aqui estamos nós Bolaço É É Não foi De cobrado Eu vou arriscar O canto Direito Vamos ver Pulei errado De boa Vamos lá Então Olha só Essa cobrança Hein galera Ah moleque Rolandovski Rolandovski Vamos lá Então Vou pular De nosso Bale Credo Ó Defesa Gol Agora eu vou Riscar para a esquerda Vamos lá Para a esquerda Ih Caralho não Vamos lá Eu vou ser divertido Com esses caras Eu vou chutar para fora Eu não acho que ele vai Brincadeira Olha na sua face Com a mão Mas ainda Com confiança Massiva Pressura Então Deixar isso Fazer o gol Vou nem pular Ah Ah Está de brincadeira Hein cara Queria continuar no espelote Mas de boa Subvisível de novo Bom Bom galera Então é isso Para eu ter gostado Aqui da minha Demonstração Da demo Do PES Foi só Para vocês Terem uma Oxe Terem uma noção Mesmo Do que O O que está Por vir Aí E eu não Me garanto Que eu vou Comprar o FIFA Nem o PES Agora O PES Eu tenho certeza Que eu não vou pegar Porque eu não gostei Da nova mecânica Nem nada Mas Talvez Eu pegue Para PC Como é mais barato Me grave Vídeos Aí para vocês E espero que tenham gostado Da minha nova interface Dos conteúdos Que eu vou trazer Para vocês De agora para frente E se você gostou Do vídeo Dê um like No favor Para ajudar na divulgação Muito obrigado Por terem visto Até aqui E valeu Falou Até a próxima Galera Tchau Tchau